Como vocês sabem, o papai e o Cauê adoram trolar a gente, né? O que a gente vai fazer com ele hoje? A gente vai dar um balde nele, um pé dele. Ele tá aqui agora? Tá dormindo. Vamos lá, então. Vamos! O que você vai fazer nele? O que eu falei? Eu vou pedir. Eu vou fazer assim, ó, um pé dele. Pra ele devagarinho, não... E tem que ser bem devagarinho, por quê? Senão ele acorda. Vamos lá, então? Vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vocês viram aí? Eu tô falando, o Paixinho Rodrigo não vai acordar. Eu passei o esmalte nele. Eu quero esperar ele acordar. Vamos ver qual vai ser a reação, né? Tá bom? Dois mil anos depois... Vamos lá, vamos tomar que dê certo, mas enfim, eu nem vou enrolar muito não, mas é isso. A gente vai na mansão da Ed, que a gente foi, acho que faz o quê? Um ano? Mais ou menos. Mais ou menos um ano a gente foi lá gravar. Só que não deu pra gravar, porque a gente tava com os moleques, a gente quis chamar os moleques, mas a gente saiu pra fora, o guarda pegou, não. Mas enfim, a gente vai tentar entrar lá. Vamos partir, que esse moleque já tá atrasado. Já era pra gente tá lá já. É isso. Bora que bora. O Cauê não aguenta. Olha o seu dedo, pai. Olha o seu dedo. O pai, olha o seu dedo. Olha o seu dedo. O Cauê estragou a trollagem, né? Olha o seu dedo. Ah, você tá zoando. Foi a minha mãe que passou. Que dedo, mãe. Na hora que você tava dormindo, sabia? Sim, vocês é filantra, mãe. Você não é o grande trollador? Claro que eu vou... Você não gosta de trollar as pessoas? Você não gosta de trollar a gente? Vocês vão ver, velho. Vocês estão me trollando mais. Como foi o soninho? A gente tá me trollando muito, muito rapidão. Vocês vão ver. O pai, tem um paparata de janela na hora. Olha, te falei aí. Ficou bonito, né? Deixa eu ver. Não, ficou. Ah, faltou alguns dedinhos que não ficou tão legal. Olha que lindo. Dá pra você colocar um chinelinho e sair agora. O que você acha? Quer passear? Quer passearzinho? Gostou da trollagem? Você vai ver. Tem muito por vir ainda. Gostou da de like. Então dá tchau. Tchau, galera. Eu vou mexer. Dá tchau aqui, Galinha. Tchau, galera. Fala pra eles deixarem muito like que a gente trollar mais, pai. Deixa muito like. Deixa muito like que a gente vai trollar mais o meu pai. Eu vou trollar você, rapaz. Então eu vou te trollar. Tchau. Tchau. Tchau.